Nesta semana, em Terra Nostra. E eu já estava esperando por isso, meu sogro. E esperando notícias da Juliana também. E eu me preocupo com ela. Não se preocupe mais. A história de vocês dois termina aqui. Mas como é? Termina aqui? Porque ela voltou para o marido dela. Terra Nostra. De segunda a sábado, duas e meia da tarde e meia-noite e quarenta e cinco. No Viva.